Eu entro em grupo em Lisboa, a Silvia vai falar de um assunto muito interessante que é o salto de fé. Para quem nunca ouviu falar dessa expressão, o salto de fé é muito comentado em livros de negócios onde você tem uma situação que você não quer mais, uma situação de trabalho que você não quer mais, um trabalho, uma empresa que você não quer mais e tem uma outra situação para onde você quer ir que ainda não é ideal, você ainda não ganha tão bem quanto você imagina mas você quer aquela nova situação e aí você precisa abandonar o certo por algo que é duvidoso mas é algo que você já está planejando há algum tempo, já tem ali um alicerce mínimo para você dar esse salto. Então eu vou sem mais delongas aqui chamar a Silvia para participar aqui com a gente. E ela vai dar a opinião dela sobre esse assunto que é bem interessante. Deixa ela entrar aqui, já tem bastante gente chegando. Oi Silvia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom te ver. Verdade, saudade de você. Só para vocês saberem, a Silvia esteve comigo lá em Lisboa em setembro e uma vez lá a gente gravou uma meditação. Eu tenho ouvido a Silvia quase que todo dia, então tem mais ou menos 90 dias escutando a Silvia aqui dessa meditação. Mas Silvia, eu tenho acompanhado o teu canal no YouTube, as coisas avançando, muita coisa bacana lá. Eu queria que você falasse um pouco desse teu lado mais voltado para a meditação. O que a Silvia hoje faz? Tá bom. Obrigado, Claudio, por estar aqui com o teu público também, super gostoso. Bom, eu estive em setembro lá com você, na formação de mentoria, que foi um passo importante também, me tornar uma mentora reconhecida. Eu trabalho praticamente hoje em dia, Claudio, com gestão de crise pessoal. O tempo todo trabalhando com pessoas que precisam dar o salto de fé quase sempre, ou então entram em qualquer tipo de crise pessoal e a gente precisa estar lá ajudando, orientando, fazendo o mapeamento da situação, tá? E a meditação, ela vem de encontro a isso, né? Porque o que é meditar? O que é você conseguir acalmar a sua mente e estar meditando? Para que você faz isso? Qual é o fundamento? Na verdade, é para que você consiga responder mais rápido a qualquer situação que aconteça na sua vida. Então, as duas coisas andam praticamente casadas e juntas. Crise, gestão de vida, qualidade de vida, salto de fé e meditação são coisas inseparáveis, na verdade. Então, eu venho atuando com isso tudo junto. Legal. Agora, Silvia, fala um pouco dessa questão do salto de fé. O que você percebe que está acontecendo com as pessoas? A gente está num mundo numa transição gigante, fantástica. A gente vê hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa dizendo que o home office explodiu no Brasil. Quer dizer, muita gente querendo já trabalhar em casa. As empresas, inclusive, economizando bastante com isso. Então, a gente está numa transição grande e é muito claro, é evidente que as pessoas também estão passando por isso. Como é que você está enxergando esse momento aí do mundo? O que as pessoas estão sentindo nesse momento? Tá. O que eu vejo? O que chega aonde eu estou, nos atendimentos e tudo? Sim, a questão do home office, ela veio. Não tem mais como se capar disso. As empresas vão fazer essa diminuição de pessoal. Não é nenhuma diminuição de pessoal, é um novo modelo de trabalho. O que eu vejo, Claudio, é que as pessoas, quando elas têm que encarar essa mudança, mesmo de trabalhar em casa ou de fazer outro tipo de adequação, elas têm um sentimento muito estranho, que é como se elas estivessem desaprendendo a trabalhar. Como se toda bagagem que elas tivessem, porque não está naquelas paredes, não está daquele jeito, não está naquilo que ela estava extremamente habituada e acostumada, parece que some, sabe? Então, saiu, ah, empresa agora, então tem um novo... Principalmente em quem? Não sei se você acompanha essas empresas que estão fazendo realmente a transição. Que estão passando as pessoas, há bem dois dias na empresa, há três em casa... Toda essa questão... As que já começam assim têm mais chance, mas as que estão na transição, as pessoas que trabalham, os colaboradores, eles sentem como se de repente tivesse dado um branco. Eu não sei trabalhar, não sei mais nada da minha função. É um sentimento... Por quê que eu vejo isso? Normalmente porque você não tem a presença do outro para validar a sua existência. Então, isso é uma coisa que tem chegado no mundo. As pessoas com esse tipo de crise, questionamento... Nossa, mas parece que eu não produzo a mesma coisa. Ou eu não sei o que fazer. Ou eu até produzo mais, mas eu não estou entregando o resultado. Então, é interessante esse sentimento. Pois é, eu passei por essa transição em 2017. Eu estava numa empresa que não estava performando bem. Naquela altura eu decidi fechar a empresa, mandar todo mundo embora e vir trabalhar home office. Hoje a Global, por exemplo, trabalha com gente que está em Minas, gente que está em São Paulo, gente que está no Pará. E agora com a mudança que eu vou para Lisboa, essa ligação com outras regiões se torna ainda maior. E a gente já colocou desde o início que a gente não vai ter um espaço físico, pelo menos não está na nossa pretensão ter isso. E acaba para o nosso modelo hoje sendo um custo que não compensa. Mas realmente é esse momento, quer dizer, de mexer na cabeça das pessoas, fazer elas pensarem diferente e também terem resultados diferentes, se adequarem a um modelo diferente. Eu acho que eu não conseguiria novamente voltar para o modelo antigo de ter um escritório, aquele negócio que as pessoas vão para trabalhar. Enfim, eu já estou no outro pensamento, mas eu entendo que realmente muita gente vai passar por isso ainda. E o teu trabalho ajuda nesse sentido. Agora, Silvia, eu queria que você retornasse um pouco nas decisões que você tomou profissionais. Você já passou por um momento de salto de fé realmente? Um momento que você estava decidindo a tua vida profissional, que a coisa não estava ainda tão bem, mas você teve que se jogar? Então, Claudio, é uma história super interessante. Eu acho que ela serve como um exemplo de vida, de mentoria, até no trabalho que a gente fez em Lisboa. Porque o que acontece? Na verdade, eu tenho um salto de fé dentro de uma história, que é o contrário de algumas pessoas, a história estava indo muito bem. Eu não tinha problema com a história em si. Eu estava dentro de uma equipe, tudo funcionando maravilhosamente bem, o curso vendia muito bem, o atendimento online era excelente. Então, na verdade, os meus atendimentos estavam ok, mas eu estava dentro de uma estrutura que eu fazia parte, mas que não era minha. Então, eu tinha outras pessoas e tal. E aí, um dia, eu olhei para tudo aquilo, para o crescimento, para tudo que estava gerando, de eu não ter tempo para respirar, de um lançamento atrás do outro, uma série de coisas. Eu lembro do momento exato, cheguei em casa, meu filho virou para mim e disse assim, eu falei, você não vai jantar comigo? Ele falou, não, você nunca está em casa. E naquele momento, eu falei nada, dormi. Isso foi mais ou menos em janeiro, dia 10 de maio, eu saltei para o desconhecido. Completamente assim, saindo de uma situação extremamente confortável, prazerosa, para começar sozinha. Sozinha, num outro ritmo, de um outro jeito, numa outra estrutura. E até esse foi um dos motivos que me levou na escola a fazer o curso de mentoria, porque ali eu tinha uma equipe por trás. Agora eu tinha que ser alguém, sem essa equipe. Interessante. É uma espécie de mentoria reversa, né? Você não estava com a situação ruim, estava tudo muito bem, mas você queria algo novo, queria diferente. E aí teve a coragem, né? Você acha que é isso mesmo? É coragem de mudar? Eu acho que tem uma questão de coragem. E eu sempre digo para as pessoas uma frase de Cláudio, que eu gosto muito, que diz o seguinte. Não é o futuro que te chama. É o passado que te impulsiona. E isso, às vezes, demora um pouco para as pessoas entenderem. Porque elas estão tão frustradas, às vezes, com a história delas na empresa, no faturamento, no que está acontecendo e tal. Então, elas ficam querendo que o futuro se mostre de algum jeito muito legal, ou que puxe, ou que apareça alguma coisa para que elas possam ir, né? Darem esse salto. Só que, na verdade, o que vai impulsionar é esse passado. É se ele está bom, é se ele não está, se a tua família está do jeito que você quer, se não está e as pessoas vão ficando tão cansadas que elas não olham para esse passado. E é o passado que dá força. É ele que funciona. É ele que vai falar quem você é. Então, eu acho que ali, na hora que eu olhei, que eu via a questão da fala do meu filho, eu vi toda aquela estrutura, eu vi tudo, mas eu falei, mas eu nunca, apesar de ter conquistado tudo isso, o que eu queria era algo muito menor. O que eu, Silvia, queria era outra coisa. E aí eu acho que vem a coragem. Entendi. A coragem para você assumir o que você quer. Agora, Silvia, tem gente assistindo a gente que seguramente, ou que vai assistir, porque a gente tem um pouco muito depois também, mas tem gente que vai se perguntar assim, legal, entendi esse momento, mas o que eu posso fazer agora para perceber que eu estou precisando de mudança? Porque às vezes a pessoa nem se percebe, né? Como você falou, o cara mudou o emprego, mas depois que ele foi ver que ele já estava ali num momento diferente, que ele tinha que se adequar. O que a pessoa pode fazer para se ouvir, Silvia? Então, eu acho que ela precisa, isso eu acho que a meditação traz muito, é você aprender a se auto-observar. E tem um dado que é muito interessante, inclusive de pesquisas fora do Brasil, tudo que eu, a primeira, o primeiro dado sobre você é o teu físico. Então, assim, se você começa a estar com os olhos caídos, se você começa a estar com a expressão mais caracuda o tempo todo, o olho baixo, se você consegue observar o quanto do seu dia você passa assim, se isso passa ali 10%, 15%, tem algo que você precisa mudar. E tem uma coisa super interessante, nós não somos treinados, nem habituados, nem educados para olhar o nosso físico. A gente se acostuma, a gente se acostuma com a dor das costas, a gente se acostuma com a perna que está puxando o músculo, a gente se acostuma com a dor do ciático, com a dor de cabeça constante, ah, todo dia eu estou com dor de cabeça, está certo, porque vejo o mundo, né? Bom, eu moro em São Paulo, né? Então, São Paulo, eu estou borbulhando o tempo todo, então, eu estou com dor de cabeça, está tudo certo. Isso não é verdade. Então, a auto-observação, ela começa pelo teu estado físico. Quantas vezes você adoeceu no último ano? O que aconteceu? Esse é um dado bastante prático e observável, né? Você consegue mensurar de que você precisa de uma mudança na tua vida. Isso é bem pontual, viu, Silvio? Eu estou fazendo um curso agora de Teta Healing e muita coisa é o corpo que apresenta. Quer dizer, essa é uma energia que você não consegue mentir. Por mais que você seja um cara vendedor, um cara que você fala bem, se expressa bem, isso aí está nas entrelinhas. Se você observar, realmente você vai perceber, né? E, pelo que você fala, um dos caminhos principais é a meditação, não é isso, Silvia? É, porque o que acontece? Quando você cria o hábito da meditação e as pessoas acabam achando isso muito difícil, eu falo, gente, mas é uma observação, às vezes, de cinco minutos no seu dia para você parar e perceber como você está, conhecer a sua energia, saber exalar o que você quer passar para o outro. isso depende de um conhecimento, né? Se você é uma pessoa mais brava, se você não é, se você é uma pessoa com o olhar mais baixo, porque tudo isso, sabe, Cláudio, a gente pode mudar. Tudo isso, quando eu observo e eu tomo consciência, consciência, e aí eu acho que a palavra consciência ficou um pouco banalizada no nosso dia a dia hoje, né? Porque o que é tomar consciência? Não é você ter um super insight, ah, agora eu sei, para onde vai a humanidade, né? É você conseguir olhar para você e falar, eu estou assim, eu estou não sei como, o que é minha esposa, o que é meu marido, namorado, enfim, o que é que a pessoa está precisando na sua frente, né? Que é aquela expressão, assim, né? Eu vejo você. Se eu vejo você, eu só consigo ver você se eu me vejo. Porque eu vou conseguir ver o que você tem de bom, o que você tem de não bom, o que você tem a aprimorar, mas porque eu sei que eu fiz o mesmo processo, né? E as pessoas não conseguem isso, né? No dia a dia. E Silvia, como é que seria um começo para essa pessoa que está com dificuldade desses cinco minutos, talvez uma respiração, não sei, algum vídeo que, dentro do teu próprio canal, de repente a pessoa encontra, né? Qual seria o caminho que você dá, assim, para um cliente que procura você nesse estágio aí? Tá. Então, na verdade, o canal tem vários conteúdos, né? Tem a... Eu também sou a colunista da UOL em meditação, então o canal da UOL, ele tem bastante meditações com dicas de respiração, tudo. Mas, num primeiro momento, Cláudio, o que eu falo para a pessoa, tá? Para ela fazer atividade física, tá? Aí a pessoa fala, quando você fala, a pessoa não tem nem cinco minutos, tá? Mas, pelo menos, ela dá três pulos. Ela precisa trazer a força dela para a terra de algum jeito. Isso não deixa de ser uma meditação. Você vai falar, você vai estar ficando louca. Mas, é verdade, eu dou três pulos. Né? Eu coloco outra coisa que traz uma presença muito grande, talvez você ache engraçado, mas as pessoas aí podem testar, depois podem mandar mensagem para a gente, que é você colocar o hino nacional. É um arquétipo muito forte, né? Que histórico, que com certeza todo mundo conhece e vai realmente trazer uma percepção diferente. Interessante. É daí, né, Silvia, que aqueles atletas, antes de entrar, por exemplo, o Cielo fazia muito antes de entrar na piscina, ele se batia, né, que trazia presença, né? Quer dizer, agora eu cheguei, esse momento é o meu, é o que eu treinei por toda a minha vida, praticamente, para estar aqui de frente para ele. Agora, Silvia, o que você acha que uma pessoa que está numa situação em que ela não está muito satisfeita, que ela quer mudança, ela quer ver mudança, e ela começa a perceber que faz os passos que você está indicando, de repente já começa a meditar, já começa a se observar um pouco mais, ela percebe que existe a mudança, e ela percebe que ela quer algo diferente. O que ela faz a partir daí? Seria bom ela ter o apoio, por exemplo, de alguém que já fez essa transição? Seria bom ela olhar para um, de repente ler um livro, buscando, o que você indicaria aí dentro da tua experiência? É, eu gosto sempre, né, sou super adepta dos trabalhos de mentoria, né, focais, assim, eu acho que se a pessoa tem condição, ela está num momento bom, ela ter alguém que, de fora, ajude a organizar esse momento, ajude a criar uma estratégia, a pôr metas, a trabalhar essa mudança, eu acho que ela sai ganhando na frente, é uma verdade. Obviamente a gente tem aí uma série de livros que auxiliam muito nessa transição, você mesmo passou vários lá, né, para a gente, enfim, tem vários. Mas quando eu trabalho praticamente com essa questão da vida, né, tem um que é do Jordan, né, que é As Doze Regras para a Vida, e eu acho que ele é um livro interessante, né, para quem está nessa questão aí de mudança, porque uma das primeiras regras que ele traz, que tem a ver com o que a gente estava dizendo, é justamente essa questão do peito aberto, porque não adianta a gente começar nenhuma mudança, ou quando a gente fala de salto de fé, o salto de fé, né, ele pressupõe que você tem um abismo, ele pressupõe que você vai atravessar um período de abismo, mas a gente não sabe se esse abismo é rasinho, se ele é médio, ou se ele é mais profundo, mas ele é o abismo, né, você vai ter que saltar, né, e aí assim, eu sempre falo para as pessoas, a gente vai passar pelo inferno, vamos dar a mão, e vamos passar com o peito aberto, o que acontece é que as pessoas, elas paralisam, porque elas não olham para o salto, elas olham no abismo, né, e elas criam um foco, que eu chamo do antifoco, que é o foco no abismo, não é o foco global, não é isso que eu estou te falando, toda experiência que eu já tenho, tudo que eu conheço, uma certa humildade com que eu não conheço, e admitir que tem coisas que eu não conheço, então, normalmente, o que eu digo para a pessoa, é a primeira regra, né, vamos abrir o peito. Legal, bem interessante, até porque, muitas vezes, pelo menos o pessoal que procura a gente, fala assim, ah, eu vou fazer tal coisa, qual é o investimento, e as vezes a pessoa olha e diz assim, ah, não, não é para mim, não é o momento, etc, e aí eu fico curioso, e as vezes até extingo a pessoa, fazer a seguinte observação, gente, legal que você olhou o investimento, viu qual é o teu momento, mas tem uma pergunta mais importante que essa, que é o seguinte, quando é, que você vai ter retorno, com o investimento que você está tendo, porque as vezes o investimento é alto, mas se eu vou ter retorno, né, maior do que aquilo que eu estou investindo, é ótimo, eu vou ter lucro com isso, então, eu acho muito pertinente a tua observação, que realmente o foco está no abismo, não está onde eu quero chegar, e quando você olha muito para baixo, eu vou ter lucro com isso, eu vou ter lucro com isso,